Hope Hicks, diretora de comunicação da Casa Branca e uma das assessoras mais fiéis de Donald Trump, demitiu-se. A notícia surgiu um dia depois de Hicks ter sido interrogada durante nove horas por uma comissão parlamentar que está a investigar a alegada ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e os eventuais contactos entre dirigentes da campanha de Trump e dirigentes russos. Um dia antes de anunciar a sua demissão, ela esteve no Capitólio, respondeu a perguntas da comissão parlamentar durante horas. É alguém com quem a equipa de Mueller queria falar sobre vários incidentes em que ela esteve envolvida. Ela está bem no centro dessa controvérsia. Hope Hicks, que foi nomeada para o cargo depois da demissão de Anthony Scaramucci, em julho, foi a quarta pessoa a ocupar o cargo de diretor de comunicação de Donald Trump no espaço de um ano.